Música Oferecimento Solar Imóveis, credibilidade e confiança, visite o nosso site. Uma frente fria se afasta da região sul do Brasil, mas as áreas de instabilidade deixadas por este sistema ainda espalham nuvens carregadas na região, principalmente entre Santa Catarina e Paraná, onde o alerta é para temporais. O dia vai ficar com muita nebulosidade do norte do Rio Grande do Sul ao Paraná. A previsão de pancadas de chuva a qualquer momento do dia que podem ser fortes e virem acompanhadas de raios e rajadas de vento. As rajadas mais intensas devem ficar entre 70 e 90 km por hora. Além disso, a temperatura começa a diminuir na região e fica amena no período da tarde. A faixa leste do Rio Grande do Sul e a região de Porto Alegre vão ficar com predomínio de sal nublado ao longo do sábado. A temperatura fica baixa e há possibilidade de garoa. As outras áreas do Rio Grande do Sul vão ter alguns períodos de sol, mas acompanhado de muitas nuvens e não há expectativa de chuva, mas mesmo assim a temperatura ainda não consegue subir muito. A mínima prevista para este sábado é de 16 graus em Curitiba e 18 graus em Florianópolis. A máxima não passa dos 23 graus em Porto Alegre. Achei que se inscreva no canal. Obrigado.